Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja bem-vindo galera a mais um vídeo, o seguinte é o vídeo de hoje, é isso que eu escondi o vídeo pelo título, bem chamativo, eu escondi isso o tempo todo de vocês, pois é, eu que gravo vídeos pra internet desde 2019, né, 2019 gravei assim tipo 5 vídeos, nem isso, aí eu comecei em 2020 pegar um pouco mais firme, peguei um pouco e meio assim na pandemia, mas gravei bastante vídeo, eu gravei bastante em 2021, 2022 e 2023, estamos aí, em 2024 vamos vir mais pesado ainda, todo ano a gente vem mais forte, a gente vem melhor, melhorando a cada dia, conteúdo, enfim, tudo, todas as informações, tudo no canal aí, fechou? E bom, o que eu queria passar aí pra vocês é que eu escondi isso o tempo todo de vocês, é uma informação, uma coisa da minha vida, tá? E eu vou compartilhar hoje com vocês, olha só que legal, que alegria, vou compartilhar, tá? Eu já tô aqui com dois papéis aqui, duas pastinhas, tá? Que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, e pra quem vem acompanhando o canal sabe que eu recentemente falei pra vocês que eu tinha escrito meu livro, né, que é o Menino com TDAH, tá? Eu já apresentei ele pra vocês, a foto é esse aqui, ó, esse livro aqui, ó, é esse livro aqui, Menino com TDAH, muita gente acha que vai ser, olhando pela capa, acha que vai ser um livro infantil, mas não vai ser um livro infantil, é um livro de autoajuda, tá? Pra ajudar muita gente aí que tem TDAH, eu sei que tem muita gente que tem, é uma média bem mais ou menos assim, né, tem gente que acha que tem, né, e quer sair tomando remédio, vitalina, né, sem menos fazer um exame com um neuro, né, vira uma coisa assim, uma salada, uma bola de neve, mas enfim, daí é pro tema com outro vídeo, tá? Mas o que eu tinha que fazer hoje pra vocês é comprovar e mostrar pra vocês um pouco de exames que eu fiz na época, tá? Pra quem não sabe, eu tenho TDAH, tô falando aqui agora nesse vídeo, tá? Eu tenho TDAH, sim, vocês acham que não, não parece, mas eu tenho, tá? Eu tenho e, cara, não tem como a gente se curar disso, tá? A gente, muita gente acha, ah, a pessoa se cura, ah, a pessoa ficou adulta, se curou, não sei o que, pá, tá, tá, mas galera, não tem como isso, é mentira isso aí, quem fala isso não viveu 10% da pessoa que tem TDAH, tá ligado? Então é a pessoa que tem aquela cabeça desse tamanho assim ainda. Bom, então hoje eu vim mostrar pra vocês e revelar aí o que tem, o que passa pra uma pessoa que tem TDAH, tá? Vou mostrar hoje pra vocês a pasta que tá aqui e, cara, eu tô assim, tô bem no meio de nesse papel aqui tem muito tempo, tá? Na época, as pessoas acharam que eu tinha TDAH, como foi que eu descobri que eu tinha TDAH? Eu ia muito mal na escola, né? Então eu era muito novinho e minha família e minha mãe achou que tinha alguma coisa errada e tudo mais e, então, acharam melhor procurar fazer alguma coisa, procurar se eu tinha algum problema, né, aquelas coisas todas e, então, eu passei em vários psicólogos, depois passei em neuro, enfim, fiz outros exames, né, que é pedido e hoje eu vim mostrar pra vocês, tá? Ó, hoje eu vim mostrar e comprovar pra vocês que eu tenho TDAH, vou mostrar isso aqui que ninguém mostra na internet, porque eu procurei no YouTube, não achei, ninguém comprove com os exames com o que eu vou mostrar aqui agora, hein o que eu vou mostrar aqui agora é valioso, hein? A galera vai curtir isso aqui, a galera vai curtir tá, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui eu acho que eu vou mostrar em um outro vídeo, hein deixa eu ver qual que é que eu ia mostrar primeiro tá, não, esse aqui, deixa eu ver ah, não, esse aqui é um outro, esse aqui eu vou falar depois que esse aqui foge um pouquinho do vídeo, do, é, foge um pouquinho do assunto desse vídeo, tá? eu vou mostrar esse aqui pra vocês no vídeo de hoje, tá? é, vamos lá, deixa eu ver aqui beleza, eu vou começar aqui pelo começo, tá? bom, esse aqui, é, acho que vai estar dando pra ver aí no vídeo ó, esse aqui é o meu papel, tá? aqui embaixo tá escrito a clínica pode ver que até o papel tá um pouco meio amarelado, né? enfim, acho que não dá pra ver muito que a luz tá forte mas enfim, um papel simples e aí a gente abre e já dá de cara aqui com algumas informações, tá? é, bom, vamos lá aqui a gente tem, isso aqui vai estar tudo no meu livro, tá? então, um pequeno spoiler aí pra vocês claro que não vai ter, é, essas escritas enfim, vai ter só algumas pequenas informações, tá? mas aqui tá escrito setor de eledromagnóstico mapeamento cerebral EGG quantitativo e topográfico o meu nome, o pedido, né? e na época eu tinha 12 anos, cara, que eu fiz esse exame e aí tem até a data 1 do 10 de 2009, mano 2009 faz aí 15 anos atrás ó, vou precisar ver como é mentira, ó 12 anos e aqui tá até a data e aqui tá o meu nome, tá? e aqui embaixo tem escrito algumas coisas é, do que foi feito exame eletrográfico equitativo e topográfico realizado em boas condições técnicas e com o paciente em vigília atividade elétrica cerebral de base mostra organismo cinemétrico com predomínio de frequência alfa das regiões cerebrais posteriores não se registram sinais de atividade paradoxas com exame feito em vigília com hiperaventilação e com abertura e fechamento ocular as imagens gráficas resultam entre os processos computarizados das frequências dos ritmos cerebrais revelam o predomínio da atividade alfa imagens coloridas bom, aqui virando a página, a folha a gente mostra um mapeamento do que foi feito do meu cérebro, tá? então, quando você pra você saber se você tem TDAH você tem que fazer um exame com o neuro ele vai diagnosticar se você tem esse DF de atenção o transtorno de DF de atenção o transtorno de DF de hiperatividade que é o TDAH então, muita gente acha que o psicólogo não pode fazer mas o psicólogo sim pode fazer ele pode te dar algumas informações fazer algumas perguntas e tudo mais até porque ele meio que estudou pra isso então ele pode fazer sim esse exame não é bem o exame mas é as perguntas certas pra vocês, tá? então, se você quer saber se você tem passa num psicólogo aí aí o psicólogo vai saber se te manda pra um neuro pra saber mesmo pra fazer os exames no seu cérebro pra saber se você tem, tá? bom, o meu caso foi esse, tá? então, eu fui no psicólogo aí do psicólogo mandou eu ir pro neuro aí no neuro eu fiz o exame tá? no meu cérebro e aí acabou dando positivo, tá? então, eu vou mostrar aqui pra vocês as fotos, tá? ó eu tinha 12 anos na época hoje eu tenho 26 e eu continuo com o TDAH e tem gente que fala que cresce e o TDAH vai embora mano, isso daí me dá um ódio mas, ó vou mostrar aqui pra vocês ó, tá vendo? bom, deixa eu dar uma explicadinha aqui eu não lembro muito bem na época, né? quando ela explicou tudo mas eu posso passar um pouco das informações pra vocês como tá aqui, tá? então, aqui a gente tem o mapa cerebral, tá? esse aqui é o meu cérebro mano é o meu cérebro, velho como é que é, ó eu aposto que você nunca vai conseguir ver o seu cérebro eu já vi, mano ó então, aqui a gente tem dois tipos o beta 1, beta 2 aqui a gente tem o beta e o alfa, tá? então, aqui a gente tem a amplitude absoluta a gente tem do azul de 17,5 até o vermelho que é 195,3 esses é o pico que dá quando é feito no neuro é pra saber se você tem o TDAH os exames ela cola vários pigmentinhos, assim ela cola várias coisinhas no seu cérebro ela vai colar aqui no seu cérebro vai colar tudo aqui em cima várias coisinhas assim e depois vai colar aqui nessa parte aqui tá? e vai realizando os exames e ela vai olhando lá na tela do computador tá? isso foi feito comigo e aí deu positivo, tá? é assim que é feito o exame do TDAH, tá? com o neuro, fechou? então aqui tem um pouco do exemplo do meu cérebro aqui tem uns outros gráficos tá? essas fotos aqui que mostram no neuro eu vou colocar tudo no meu livro, hein? é... livro vai ser completo esse livro foi o melhor eu acredito que eu posso ajudar muita gente até gente que não tem poder comprar e ler né? por ser um livro de autoajuda às vezes a pessoa quer saber se tem quer saber se o filho tem, né? tem muitos casos também dos pais né? se... querem saber se o filho tem então esse é um livro bem legal, tá? e o livro ele começa com uma pequena história que é minha vivida real tá? vivida real e aí o começo eu conto bem legalzinho, tá? não vou falar porque pra vocês lerem, tá? é um pouco não é infantil mas é uma historinha assim, tá? então aqui a gente tem alguns gráficos, tá? essas fotos aqui vão estar tudo no meu livro fechou? aqui a gente tem amplitude médica absoluta tabelas hidromáticas quadridantes delta beta então isso aqui é tudo picos que vai dentro do cérebro amplitude tá? frequência dominante enfim são várias coisas tá? aqui são os eletromagnéticos né? que é feito foi feito no meu cérebro então todos esses desenhos aqui, ó que são os repousos opa deixa eu ver se vai mostrar aí, ó tudo isso aqui foi feito no esse aqui é o meu cérebro tudo isso aqui foi correndo no meu cérebro então todas as informações tudo que foi correndo no meu cérebro tá aqui, ó todas essas informações tá? sabe aqueles quando você assiste algum filme e tá passando os batimentos com o cardíaco do cara do coração na telinha lá e vai aparecendo tu, 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 tu aqui foi a mesma coisa tá? foi a mesma coisa no meu cérebro tá? óbvio que eu não ia morrer né? mas é que você vê aí os batimentos do cérebro a frequência do cérebro da pessoa tá? pra saber ali se ela tem um exame bem completo tá? e eu também falo no livro, galera dando só uma pequena explicação aqui das pessoas que tem TDAH e não tem dinheiro pra poder curar e não curar mas é pra poder resolver isso pra ver o que que ela faz porque na época eu também não tinha dinheiro nem minha mãe nem meu pai então quem acabou fazendo todos esses exames aqui pagando esses exames não é nada barato tá? infelizmente a gente é vamos falar a real a gente vive num país que caga pro povo caga pra todo mundo e é um país que hoje se você tem esse tipo de problema infelizmente você vai ter que correr atrás e desembolsar grana infelizmente com os exames remédio então nossa senhora você não consegue remédio em traja preta por aí que tá linda que eu vou falar um pouco depois num outro vídeo sobre remédios tá? bom e aí a gente tem outras páginas tá? sobre também esse aqui já é diferente como vocês podem ver opa deixa eu chegar mais perto ó ele tá bem menorzinho tá vendo as frequências do cérebro ele tá bem menorzinho bem menorzinho bem menorzinho ele vai indo vai indo vai indo então aqui tá bem devagarzinho tá bem menorzinho mesmo tá? aqui você já vê que ele já dá uma subidinha é ó essas fotos vão tá todas no meu livro de alta qualidade mas aqui vai tá bem um pouco mais alto um pouco mais alto aqui deu um pouco mais alto tá vendo ó deu uns picos aqui já tá frequência já tá outra aqui já tá outra então começa baixo começa um pouco mais alto e aí ele aumenta tudo tá? então são vários batimentos aqui frequências do cérebro tá? e aí a gente vira a página tem outras ó outras e aí a gente mostra aqui ó tem outras tem outras também vários batimentos são várias folhas são várias folhas ah mas é tudo igual isso aí essas linhas esses rabiscos não não é tudo igual não é diferente quem entende sabe o que eu tô falando quem é neuro aí se você é neuro psicólogo sabe o que eu tô que eu tô falando então aqui também tá? são várias outras frequências é tudo frequência tá galera? não tem muito o que eu ficar falando até porque eu não quero falar muita bobagem né? e aqui olhos abertos então lá quando você faz o exame você faz tem que fazer de olho aberto tá? alguns alguns tem que fazer de olho fechado tá? tem essa alteração aí essa pequena alteração e você faz deitado né? você faz deitado e é isso galera não tem muito o que eu falar pra vocês mostrei pra vocês aí tá? um exame real feito de TDH tá? e tá aqui mostrei pra vocês esse é o meu o meu laudo essas são as minhas provas reais de que eu tenho podem até ver que o papel tá tudo amarelado amassado isso aqui tava guardado há muito tempo né? cara 1 do 10 de 2009 eu tinha 12 anos faz muito tempo tem que guardar com muito carinho isso aqui e essa clínica eu sei onde é e essa clínica só se tem outro lugar mas lá onde eu fui na época não tem mais essa clínica agora é outra coisa lá tá? bom espero que vocês tenham gostado mostrei pra vocês compartilhei um pouco da minha vida mostrei pra vocês um exame real verdadeiro de TDAH pra saber se você tem e quais são os exames quais são as as fórmulas tudo certinho tá? então se você quiser tirar algum print do vídeo pode tirar 12 do meu exame eu não tenho nenhum problema com isso tá? pode tirar aí então é isso se gostou deixa o like tamo junto galera muito obrigado e aguarde os próximos vídeos que eu vou estar explicando um pouco pra vocês sobre o meu livro TDAH falar um pouco sobre ele aí no próximo vídeo e realizei pra vocês os exames tá? e esse outro aqui também eu vou explicar num outro vídeo mais completo que eu vou fazer um vídeo completando os dois tá? resumido então é isso tamo junto e tchau fui deixa o like